Tô sem limite, as dona tá sem sono e já são 4 da manhã A tropa tá pro crime, mais uma vez nós virou A Xola é Dubai, no chão já tem sutiã Onde nós brinca de fazer amor Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Brotou só da nada, sei que não dá nada Nocaute Som, a número 1 do litoral Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Brotou só da nada, sei que não dá nada Elas querendo um love ou amor de balada Eu colhei pro brasa, nossa tropa em brasa As naves na pista, me sinto em casa Só as gatas eu tô nojo, elas empinando a rapa Vivendo sempre muito low, gostando cada vez mais safada Sempre tão na brisa Convoque as bandas, bug libera lá com misa Só selecionada, pique capa de revista A B tá treinada, chacoalha, me hipnotiza Então avisa E nossa tropa tá na pista A vida é muito curta, essas gatas só querem viver Sempre pedindo mais, Jack Teneu, Sinar Guilherme Hey Jay Cesar, qualidade e competência de quem sabe fazer o melhor Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Brotou só da nada, sei que não dá nada Elas querendo um love ou amor de balada Tô na rua aí sem limite, hora perfeita pras donas sempre quatro e vinte Tão chapadona pro bonde inteiro revolou Beijando várias bocas pra não sofrer de amor O grave bate, ela desce Só para quando amanhece Quer love, baby, tô esquece De caô sabe que eu tô relax Fazendo fumaça e copão na mão Dizemos uma xola virar bailão Tem duas mina pra cada irmão Sem tempo ruim, só disposição Diz que me ame a madrugada Acha que me engana, tá enganada Na porta da casa, não me enganada Nocaut som, especial 10 anos Virou o assunto da quebrada Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Brotou só da nada, sei que não dá nada Elas querendo um love ou amor de balada Virote de novo, outra madrugada Pode tirar a roupa, a nave é filmada Brotou só da nada, sei que não dá nada Elas querendo um love ou amor de balada